Senhor presidente, vim aqui falar mais uma vez do governador midiático, governador fanfarrão do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Ele que preza muito a comunicação e a publicidade e assim ele se fez vender Brasil afora como uma grande liderança. Mas da última vez eu pude falar que ele perdeu nos principais municípios do Estado do Maranhão. Agora ele vai para a mídia dizer que quer comprar a todo custo a vacina contra o coronavírus. Louvável. Parabéns ao governador. Primeiro que ele compre e pague, porque ele é conhecido no Estado do Maranhão como um não cumpridor de compromissos e seu governo não paga fornecedores no auge da pandemia, funcionários da saúde estavam sem receber seus salários por inadimplência do governador do Estado do Maranhão. Então que ele procure comprar e pagar e honrar os compromissos. Uma vez que agora no mês de novembro a União teve que pagar cerca de 50 milhões de dólares para o Bank of America de um empréstimo que o Maranhão fez e o governo não pagou. E a União teve que arcar com esses 50 milhões de dólares. Que ele compre a vacina, mas que não faça como fez com respiradores, que pagou cerca de 5 milhões de reais e até hoje nunca chegou aos respiradores junto com esse consórcio nordeste dessa turma do PT. Nunca os respiradores chegaram no Estado do Maranhão. Então é importante que o Brasil conheça a verdadeira face do governador do Estado do Maranhão que está tirando agora 74 milhões da segurança que já é caótica em nosso Estado e colocando na comunicação 74 milhões de reais saindo de uma área deficitária que nós precisamos valorizar os nossos policiais, os nossos agentes de segurança e ele está colocando esse recurso para a publicidade, para ser vendido como bambambam e nós conhecemos que não é. Quem está no Maranhão conhece a realidade, conhece a fraqueza desse governador. E aproveito aqui também para deixar o meu abraço aos gaúchos, em especial aos porto-alegrenses, que não deixaram ser induzidos e ser governados por uma comunista. Parabéns, Porto Alegre, por não ter dado chance de serem massacrados por um governo totalitário como é o governo comunista, como é o ídolo dela, vem fazendo no Estado do Maranhão, mas que 22 está chegando e isso vai logo passar. Muito obrigado, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.